O Salmo 99 é um louvor que fala da santidade de Deus. Ouça como este assunto é repetido nos versos 3, 5 e 9. Do início ao fim, o Salmo enfatiza Agora pense na seguinte questão. Como seres pecadores e impuros podem se achegar diante de um Deus Santo? O Salmo de hoje nos apresenta a resposta. O texto cita homens como Moisés, Arão e Samuel, que tiveram contato direto com Deus. Porém, tal aproximação só foi possível pela razão apresentada no verso 8. Tu lhe respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador. Sabe, o céu será repleto de pecadores. Sim, pecadores, mas pecadores perdoados. Assim, no contexto celestial, a diferença entre salvos e perdidos não será baseada entre quem foi menos ou mais pecador, mas simplesmente entre quem que aceitou ou rejeitou o perdão oferecido gratuitamente. E hoje, a boa notícia é que você pode fazer parte do reino que Deus está preparando. Porém, a má notícia é que lá não podem entrar pecadores. Como resolver o problema? Através do perdão. Mas ouça agora, você nunca será desqualificado diante de Deus por causa de seus pecados passados, mas pela recusa do perdão que quer te levantar no presente. E se neste momento você realmente desejar, você pode ser perdoado por Deus agora mesmo. Sim, agora mesmo. Clame a Ele com toda a sinceridade do seu coração. Declare seu desejo de perdão e mudança de vida. E sabe, se você encontrar este perdão que um dia me alcançou também, temos então um encontro marcado no reino eterno do Criador do Universo. Declare seu desejo de perdão e mudança de vida.